Pessoal, hoje é um grande dia. Nós estamos aqui no Minas Centro, junto com o presidente Lula. Agora o ministro Camilo Santana da Educação está anunciando oito novos estudos federais aqui para Minas Gerais. Um deles para Belo Horizonte. É muito anúncio bom para Minas e o presidente Lula conosco aqui. É a maior honra ser vice-líder do governo Lula. Mas é um grande dia também em Brasília. Eu que fui da CPMI, do golpe, da tentativa de golpe, ver agora o ex-presidente Jair Bolsonaro tendo que entregar o passaporte àqueles que tentaram o golpe, sendo presos e outros investigados. Tudo aquilo que a gente fez a previsão na CPMI está se concretizando. Pode esperar. Pelo que nós investigamos, Bolsonaro vai acabar na cadeia, junto com outros generais que articularam esse processo de golpe. No caso dele, 39 anos de cadeia. Mas o bom é ver como as coisas e os lados são diferentes. Aqui é democracia. Estão ali governador, prefeitos, está esse povo maravilhoso com o presidente Lula, comemorando a democracia e prestando contas. E lá em Brasília agora, neste momento, aqueles que tentaram golpe autoritários, antidemocráticos, os fascistas, tendo o seu lugar na investigação e na prisão. Viva a democracia no Brasil. Viva o presidente Lula.